Madison Valente 25789 Eu vou votar em quem trabalha Eu vou votar de coração Por mais saúde, mais emprego Mais segurança e educação Fériado sério é 25789 Seja no campo ou na cidade Tendo compromisso com você Fériado sério é 25789 Seja no campo ou na cidade Madison Valente que o povo quer Eu vou votar em quem trabalha Eu vou votar de coração Dourados quer um vereador Honesto que trabalha com dedicação Fériado sério é 25789 Seja no campo ou na cidade Madison Valente que o povo quer Fériado sério é 25789 Seja no campo ou na cidade Madison Valente que o povo quer Eu vou votar em quem trabalha Eu vou votar de coração Eu vou votar de coração Eu vou votar de coração Por mais saúde, mais emprego Madison é o vereador do coração Vereador sério é 25789 25789 Seja no campo ou na cidade Madison Valente que o povo quer Fériado sério é 25789 Seja no campo ou na cidade Madison Valente que o povo quer Madison Valente 25789